Deve sair em 30 dias o laudo pericial que vai apontar as causas do acidente em que um carro caiu no rio Santo Anastácio hoje de madrugada na vicinal que liga Presidente Wenceslau a Marabá Paulista. Duas pessoas morreram e apenas o motorista de 42 anos sobreviveu. Segundo os bombeiros, o homem saiu de Mauá e seguia para a primavera quando caiu no rio. O motorista conseguiu sair do carro e pedir ajuda. A mãe dele, de 65 anos, e um amigo da família, de 66, morreram afogados. No local, havia uma ponte que foi levada por uma chuva em 2015. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Presidente Wenceslau, que disse que a manutenção e sinalização da vicinal é de responsabilidade da Carte Concessionária da Rodovia Raposo Tavares. A concessionária informou que lamento ocorrido e ressaltou que a vicinal encontra-se obstruída e devidamente sinalizada com placas informativas de forma a impedir o tráfego no local.